Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Thaís, tenho 32 anos, sou casada e tenho dois filhos, o Leonardo de 13 anos e o Henrique de 3. Moramos aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Eu trabalho como farmacêutica num centro de saúde próximo da minha casa. Eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha história. Em 2019, meu filho mais novo ficou internado, ficou muito ruim. Ele ficou com uma pneumonia e por ele ter nascido com uma má formação na traqueia, ele não conseguia respirar. Então, precisou ser internado, entubado, até colocar a traqueostomia. Ele ficou seis meses com a traqueostomia. Nesse período, eu entrei em depressão e tive várias crises de ansiedade generalizada. Até que uma amiga minha, que trabalha comigo, me apresentou os amigurus. Me indicou pra fazer com uma terapia. Ai, eu me apaixonei por eles. Maravilhoso. E aí, comecei a pesquisar e fazer e fui atrás de material, comprei tudo. Comecei a fazer pros meus filhos. Ai, meu marido viu que tava bonito pra ele. Falei, por que que você não vende? Eu falei, não, eu não sei fazer direito, eu não sei o que eu tô fazendo. Minhas costuras não saem legal. Falei, não, não vou enganar ninguém, não vou vender. Ai, ele pegou, juntou todos os amigurumas que eu tinha feito. Fez uma única foto e postou no Facebook dele. Foi ai que eu recebi minha primeira encomenda. E ai que ele me deu esse empurrãozinho que eu comecei. Não, eu posso me especializar e eu vou procurar. Fui, pesquisei, 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 até encontrar a Mari. Fui, achei a Mari no YouTube. Comecei a me inscrever no canal, comecei a seguir ela. Não parei mais até hoje. Consegui entrar no Amigurumi Sem Segredos agora, nesse mês de fevereiro. Né? E foi maravilhoso. Não tem, foi extremamente emocionante a hora que eu vi meu nomezinho escrito no post-it que ela fez em forma de coração. Foi lindo, adorei. Mari, você é maravilhosa. Tenho uma paciência incrível e uma didática extraordinária. Então, com o curso, eu consegui fazer os pontos mais fechadinhos. É... Eu consegui tecer mais rápido. Tive mais segurança na costura, melhorou muito, né? Além de aprender a valorizar o meu trabalho e conseguir precificar sem medo de ser feliz. Eu recebi umas duas encomendas, depois do curso, no qual eu consegui adaptar as receitas e fazer com o conhecimento do curso. Aí, foi libertador saber o que eu tava fazendo ali. Graças a Mari. Meninas, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Um beijo. Meio. E aí